Já sai dele as duas, o taboquei, deixa seu velho, o amado é, biglose, vá! Já sai dele as duas, o taboque, deixa seu velho, já sai dele as duas, já sai dele as duas, o taboque, deixa seu velho, já sai dele as duas, o taboque, deixa seu velho, deixa seu velho, já sai dele as duas, o taboque, deixa seu velho, já sai dele as duas, Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí